Bom dia, Sunshine! Hoje é dia de mais caro e mais barato, versão espaguete com camarão. A gente tá começando a incrementar agora as dificuldades da vida, né? Temos aqui espaguete do Digaê, Bari Bahia. Aqui temos a sequência de acarajé, opções veganas, petiscos, pratos principais, que é a parte mais importante. Espaguete com camarão a R$22,00 e o frete R$6,00. Você acha que é a comida mais barata que vamos pedir no iFood em São Paulo. R$29,00 pra sua casinha, R$29,00 pra você comer camarão. Isso daqui tá extremamente em conta, um dos pratos mais baratos que eu já vi na minha vida do iFood. Sério mesmo, muito em conta, não tá se vendendo como marmitex, mas poderia estar. Pelo preço, é o preço que o Vinhares paga pra comer um frango aqui na rua. Estamos comendo espaguete com camarão. Eu sei que massa é barata, mas camarão não. Já o nosso mediano tem 4.9 estrelas, uma excelente avaliação, excelente foto com o login ali no canto, em pelatriz sopa, não é o melhor jeito de colocar o logo, dá pra colocar ele mais sutil. 450 gramas, ingredientes, macarão, espaguete, camarão, molho bisque natural de cararão. Eu achei, eu acho que deve ser camarão aí, né? Molho natural de tomate, creme de leite fresco, sal e parmesão ralado. Eu achei fantástico, porém o preço do flat é quase o preço do produto. É o que deixa um pouco chocado, né? R$40,00 o produto, R$23,00 o flat. Mas é válido pela foto, né? Você vinha exatamente igual a foto, camarãozinho gostoso, né? O menor de todos é um camarãozinho considerável. E o molho bisque natural de camarão. É bem legal essa ideia de ter o molho do camarão junto e ali tem molho natural de tomate. Mas, cara, fantástico o que tá escrito aqui. Parece ser tudo muito bem fresquinho pela sua escrita, pela sua foto. E suas excelentes avaliações, né? 4.9 estrelas, 5 estrelas, paulada de 5 estrelas. Excelente mediano, R$40,00. Dobramos o preço. Agora dobramos o dobrado, tá? A meta é sempre dobrar a meta. Começamos com R$20,00, vamos pra R$40,00. Agora nós vamos pra R$110,00, uma versão gourmet. Você não tava esperando ele, né? E eu acho muito legal, mais legal do que ter fotos profissionais suas, é ter fotos profissionais suas de como a pessoa vai receber na casa dela. Espaguete gamberi, espaguete com camarões, pistache, chip de abobrinha crocante ao molho sugo. E a beleza do prato aqui, mostrando que é dele. Olha que coisa linda. O chipzinho de abobrinha, pô, é exatamente o jeito que você vai receber, é na embalagem que você vai receber. Excelente apresentação de iFood aqui. E tem uma excelente escrita também, né? Aproximadamente 460 gramas. Ou seja, serve uma pessoa, normal, mas R$110,00. Pelo menos o frete é R$9,00, não é R$23,00. Então vamos pagar aí R$120,00 em um espaguete com camarão. Não sei se vale pro teu coração, mas essa massa vai entupir a sua veia. Vem já tá comigo, faz seu pratinho. E aí, chegando com todas as sacolas craft que a gente tem aqui, né? Esse papelãozinho. Uma única que tem... Esse daqui nem se preocupa muito com o logo, né? Ele coloca só o login aqui de adesivo pra fazer altamente escalável. Porém, não tem tanta identificação, tanto carinho quanto esse daqui, né? Esse daqui, pelo menos, é o que tem a maior marca. Sopa Imperatriz, focado em sopas. E aí, pergunta sincera. Você sabe qual que é o mais caro e qual que é o mais barato? Agora que todos são de papelão, mano. Acho que o do meio. O do meio é o mais caro. É. Aí, esse aqui é o mediano. E esse aqui é o mais barato. Tá errado. Esse é o mais caro. Sempre o da alcinha vai ser o mais caro. Porque ele tem a alcinha e ele é realmente mais caro. Esse daqui é R$60,00 perto de R$110,00. Contando com o frete, obviamente. Sem o frete, esse daqui é R$39,90. Frete caro, né? R$23,00 pra ele ter dado. É bem longo. O nosso mais caro. Já tá com marcaçõezinhas aqui. De Mondo Express. Porém, na foto, ele já entrega o que é a foto. Que eu acho legal. A foto é igual ao embalagem que vai vir. Esse daqui veio com uma embalagem que ficou melhor, ao meu ver. Esse nosso mediano. Colocou o plástico. O lacre de delivery. Olha tudo vinho lacrado. Puta, já derramou molho pra caramba. Vou ter que tirar com mais carinho aqui. Se você ver, ó, vinho, molho pra caramba. Olha, dá pra ver que o molho é bem líquido ali na lateral. Pelo menos essa borona. E esse daqui... Pô, esse daqui também não tem nem com o seu embalagem, né, cara? O cara tá cobrando um espaguete com camarão R$22,00. E a taxa de entrega mais barata, R$6,00. Não tem nem como falar, né? O cara tá me vendendo camarão por R$28,00, praticamente. Me perdi agora. R$26,00 é R$26,00 mais R$6,00, né? Vai dar R$32,00. Contei errado. Já quero spoiler ver como que ele tá? Cara, não veio o cheiro do camarão. Vem camarão pra caramba, você consegue ver os camarões aí já. Vou ir pra tarde e a gente já volta. O mediano vem com o molho próprio do camarão, que eu achei muito curioso. Porém, não é só isso que ele acaba sendo diferente, né? Você pega o mediano... A porção do mediano é muito grande. Olha o tamanho do mediano, velho. Olha, quase caiu. O mediano, ele é simplesmente enorme. Ele parece realmente aquela marmita do galego solitário ou do corbuti, né? Ele vem com muita comida, mano, pelo preço que vem também. Eu acho que é interessantíssimo. Esse camarão. A gente já vai pra ele. Você corta com uma certa facilidade o macarrão. Uma massa bem levinha. E vem muita massa. Dá facilmente pra três pessoas, não sei, de camarão. Mas de massa... Uma massinha, ok? Mesmo sendo o camarão pequenininho, você consegue ver. Limpinho. Não tem a parte preta. Conseguiu focar, Vim? Não tem. Ou seja, mesmo sendo pequeno, ele se preocupa em fazer um camarão da maneira correta. A massa. Leve o molho. Uma pitadinha de creme de leite, provavelmente. Um bom camarão. Um bom prato. Pelo seu preço, absurdamente barato. Te entrega tudo. Isso é brincadeira. Dá pra você comer por horas e horas aqui. Porque é muito grande a quantidade de macarrão. Molho levinho. Nada de carregar o de leite, né? Algo bem tranquilo. E eu amei o camarãozinho dele. É muito legal você ver pessoas que fazem o prato e mesmo assim não colocam a parte do ovo dentro do camarão. Por quê? Pelo preço dele, acho que não vale nem a mão de obra toda. Não se paga, tá ligado? Porque é um trabalho, elas provavelmente devem ser uma empresa familiar. Ó, achei mais quatro camarões aqui embaixo. Pra ser camarãozinhos pequenininhos. A massa, não sei se dizer que é uma massa feita em casa. Parece uma massa comum, uma barreira da vida. Mas excelentemente é al dente, do jeito que você tem que comer feliz. E se você vai caçando, tem alguns camarãozinhos ali. Vinha, você tá muito em silêncio, você gostaria de experimentar algum desses? Esse é o mais barato de todos. R$22,00 na sua frente com camarão pra caraca. Esses são iguais ainda, hein? O mesmo molho. O mesmo molho, pra ser um comparativo do que você pode comprar do mais caro e do mais barato. Próximo, né? Você quer experimentar o mais caro ou o mais barato? Vou no mais caro e tu vai no mais barato. Depois eu pongo mais barato também. Ah, sabia que você tá virando gourmet. Pô, esses molhos vermelhos aparentemente parecem de tomate caseiro, velho. Esse daqui já sobe muito bem o aromático dele, né? O mais barato sobe bem feliz aqui. Você já sente que ele usou bastante tempero. Não é um macarrão sem tempero. Vamos ver o camarão. Ó, o mais barato já não se perde seu tempo limpando a bundinha do camarão. Ele tem aqui a sua partezinha pretinha, tá ligado? O que pra mim, mano, com todo respeito, não é nenhum problema. Você tá comendo o bicho que limpa o mar. Pô, eu sei que é interessante limpar, mas ao mesmo tempo também não. Você come sem ser limpo, Vim? Ah, sem ser limpo eu como, mas eu fico olhando muito a sujeirinha dele. É, vamos lá. Sentiu o gosto do macarrão agora. Dá aquela chuchadona aqui. Eu achava que era molho de tomate caseiro. Não é um molho de tomate caseiro. Se for, eu não gostei. Parece que tem um gosto de industrial. Mas é barato. Mas é, porra, absurdamente barato. Ué, muito louco. Porque eu amei a quantidade que veio, a apresentação dele. O camarão, sozinho por si só. Muito fera. Mesmo vindo sujinho, né? Não tem nenhum BO. Não tem nenhum BO. Como na paz. Agora, não gostei do macarrão. Macarrão? Na verdade, não gostei do muito do macarrão. Macarrão em si fantástico. Macarrão normal. Barrilha, né? Que você come aquele... Acho que não deve ser barrilha. Esse é um pouco mais barato esse aqui. E eu achei que eu ia comer um molho top. Pô, não gostei muito do molho, cara. Não seria a única que eu pediria, não. Apesar do preço. Eu acho que no preço compensa. Eu comi o quê? Uns quatro camarões. Aí você vai separando aqui, ó. Um, dois, três. Aí você vai procurando. Olha, molho de tomate. Parece muito molho de tomate feito em casa, velho. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ô... Não, tomate. Aí eu comi mais uns quatro, cinco pedaços. Oito. Nove. Dez. Vem uns quinze pedaços de camarões. Acho que tá bom, mano. Concorrente do vivendo é do camarão aí, batendo de frente. Mas eu ainda prefiro vivendo é do camarão, se eu fosse comer. Um monte de tomate cipar, ó. Se você focar aqui, ó. Ele aparenta ser caseiro. Acho que eu não gostei do tempero das misturas que eu colocaram aqui de sabor. Aí camarãozinho fera. Macarrão suave. Preço absurdo. Vamos com mais, cara. Eu acho que a diferença do dinheiro está extremamente exposta aqui. Por quê? Os dois, de vinte e poucos reais e de quarenta reais, por mais que seja o espaguete ainda a mesma massa, o camarão é absurdamente a diferença, né? Isso daqui não tem comparação. Você não tem como comparar esse com esse. Olha a diferença dos camarões. Pô, não tem, não tem igualdade aqui. Um é um pedacinho fofo. O outro é um brutamonte. Cai muito grande isso aqui. Desses aqui dá até pra você cortar, ó. Você fala, pô, eu não quero esse todo. Você corta. Ó. A espessura do nosso camarãozão. Na mordida já vem um gosto espetacular. E olha aqui o molho de tomate, Vim. Feito com tomates. Com cacete. Cereja, né? Nossa, mas a diferença do molho é absurda. Com a abobrinha ainda, ó. Caraca. Como é fantástico o nosso sabor. Nossa. Qualidade do macarrão, qualidade do molho e um camarão enorme. Né? Que faz toda a diferença. Eu sinto a pimenta do reino vindo de um molho extremamente caseiro junto com o gosto do camarão único. Que quando é grande desse jeito você consegue sentir todos os seus sentimentos. A abobrinha vem junto ali que dá uma textura diferente do camarão e diferente do macarrão. Nossa. Tudo isso aqui é fantástico. Nossa, a abobrinha dá uma textura incrível. Molho de tomate caseiro é outra parada que você experimenta. Acredito que esse foi o primeiro mais caro e mais barato que tem uma diferença gritante de experiência. Falando de camarão, a gente já sabia que ia ter um camarão enorme e outro pequenininho, né? Mas o molho, o macarrão, tudo valeu a pena. Isso aqui é muito bom. Então, vinhais, queria provar isso aqui. Vamos deixar ele ter o momento dele de brilhar. Feio com vinhais. Cheguei pro camarão gigante. Mas vou fazer uma parada aqui. Vou provar os três. Que isso. Vamos ter vinhais. Comendo tudo? Eu acho que eu vou gostar mais do... Daquele molho branco ali. Por quê? Não sei. Achei o macarrão mais bonito. E esse aqui eu acho que pode valer a pena pelo preço. Aí você faz alguma proteína, pede o macarrão e faz um franguinho junto. Entendeu? É isso. Qual que eu começo, Gabe? Eu deixaria o mais caro pro final. Então, vou no... Mais barato? Mais barato. Pegar um camarãozinho aqui. Pô, eu gostei do macarrão. Gostou do molho? Uhum. Mas como se o cara colocou muito macarrão, se for escolher o carboidrato, eu prefiro arroz. Só que eu achei gostoso. Tudo bem, né? Tá aquelas coisas. O molho. Mas isso aqui me lembra quando a gente vai viajar. O Abe já viajou bastante. Vai com a molecada pra casa de praia. Ah, o que vai ser? Macarrão, salsicha e miojo. É nem cenipe do macarrão. Não é um negócio que tu come e tu fala, uou, sensacional. Mas é um negócio que vai cumprir seu dever ali, matando tua fome. Mas normalmente vem camarão, né, irmão? É salsicha. É, salsicha, salsicha. Geralmente não. Sempre, né? Molecadinha aí jovem. Pá, casa de praia, bebida de custo-benefício baixo. Entendeu? Vamos que vamos. Agora, cara, esse aqui eu tava ansioso. Esse aqui é o que eu acho que menos vem camarão, né? Pô, ele vem camarão, mano. Não é que eu comi pra caralho esse daí. Hum. Diferença, cara. Sentiu, né? Esse aqui tu vê, esse aqui tu vê. Mas eu acho que a diferença também no macarrão, não só no molho. Você sente mais suculento e você sente mais prazer comendo ele. Porque esse aqui é bom, hein? Vamos dividir assim. Leve com o molho branco, não despesado e tal. Aquele ali é o da molecada da praia, de Juquei. Vai pra Juquei, vai pro Bananas ali, vai fazer aquele macarrão. Entendeu? O macarrão da praia, macarrão leve, macarrão da praia. Esse aqui é o macarrão o quê? Macarrão. Quando você não tem mais amigos, só a namorada. Esse aqui é o do dente. Esse aqui é o do dente do restaurante gourmet. Entendeu? Você vai sentir a diferença na hora, na massa, no molho. Que aí tu vai pagar aquela grana, né? Você vai comer aqui 22. Não vai ser da molecada da praia. Hum. Esse aqui é outra vibe. Só que parece que eu tô no... Parece que eu tô na Itália. Parece que eu tô em Roma. Tá eu, John Vlogs e Gabriel Bruno. É o meu feedback pro camarão agora. Não tem como isso aqui ser ruim. Hum. Minha opinião que não vale de nada. Todos são válidos pra diferentes ocasiões. Tá na praia com a molecada, não tá com muita grana, pede o da praia. Tá em casa, de boa, não quer gastar muito, mas quer gastar um pouco, pede o mediano ali, o leve. Aí tu tá com a tua mina, tá com, meu, quer impressionar, tá com alguém, tá com a sua mãe. Pô, vou te levar, mãe, ali no lugar, pede isso aqui. Todos têm seu valor. Sentir saudade da minha mãe agora, cara, que foi imparcial igual ela. Eu gostei de tudo. Gaba, gaba, dá like, dá like.